Música Bem galera, vou começar a falar aqui Python, Dojo e Chopada É tudo que a sua faculdade precisa E realmente é tudo que a sua faculdade precisa Esses três, os três só Mas nada, professor ou não? É isso aí Quem sou eu? Provavelmente quase ninguém me conhece Só quem... Mostrei, mas o meu nome é Thiago Eu sou o Garcia, eu trabalho no The Code Com o Leipo Bastos, o Danato Fonte Eu sou o Flávio Vieira A gente faz as doideiras lá, hackeia várias paradas A gente trabalha muito com foco em educação E em passar pra vocês as nossas experiências E fazer com vocês mais fácil Esse é o nosso objetivo Quem quiser falar comigo Tem Gmail, tem Twitter Quem quiser jogar um Xbox de vez em quando Tô lá na live, pode mencionar Se quiser entrar no Facebook, sei lá Ver qualquer coisa da minha vida Eu não toco muita coisa lá Não pode tentar Usa palestra do cara de ontem Fiz um iTunes Talk Assim pra fazer os talks Então, vamos lá Eu entrei na faculdade Não tem muito tempo Eu entrei em 2009 e 1 E como é que era quando eu entrei? Boots Cara, Pascal What the fuck Quando eu entrei na faculdade Não tinha nada assim Dojo Chegava na faculdade A galera ia lá Vamos fazer o que? Vamos fazer trote Vou pintar você Ah, você não gosta de ser pintado Você não gosta de Porra, eu gosto de programar Porra, eu quero programar essa porra Eu entrei na faculdade, cara Não Meu quer fazer chopada só Meu quer Pô, sair zoando Quer ser pintado Quer ganhar dinheiro E já começa lá Naquela visão assim Putz Porra, eu quero programar só Não quero dar nada Eu quero ganhar dinheiro Mas, cara Meu querido não tinha nada De Pô, amar O que é programação, sabe Não tinha isso Eu vim aprender isso muito depois Vim aprender isso com o Dojo, sabe E Isso me revoltou muito Quando eu vim na faculdade Eu esperava uma coisa Eu segui lá E as pessoas E os professores Não ajudam nem um pouco, assim Meu querido vai pra lá Pra estudar uma aulinha E acabou, sabe Mas aí não Tem uma galera Galera que é Se isso é muito hardcore A gente começou a fazer algumas Pequenas coisas Que Foi mudando isso Então Como é que é hoje em dia? Vou mostrar pra vocês um vídeo Que a gente fez E depois eu vou contar a história do vídeo Aí é Bem maneiro A gente mostrou isso pro calor Oi pessoal Sejam todos bem-vindos ao Mundo da Contação O meu nome é Kaique Souza E eu trabalho com o desenvolvimento de software Na Indy Labs No Orlando, na Flórida Eu tive o prazer de participar De vários Coro em Dojo Com a galera do Rio E vi o quanto isso foi importante Para o meu crescimento Não só profissional Mas como também pessoal Aqui em Orlando Nós temos um grupo de Coro em Dojo Que se reunia cada duas semanas E não existe melhor forma De você exercitar As suas habilidades técnicas Através do aprendizado De uma nova linguagem Através da prática de escrever testes E a refatoração Mas também a sua habilidade social No Coro em Dojo Você aprende a fazer parte De um time que desenvolve software De forma ágil Bom, é isso aí Um abraço a todos E espero encontrá-los No próximo Coro em Dojo Oi galera Eu sou o Alexandre Da Cia Tecnologia E você pode fazer qualquer coisa Na sua vida Menos perder o Dojo Pelo amor de Deus Eu Rajnei Bom, a gente é da 2.1 Todos nós somos desenvolvedores E aqui a gente tenta aplicar o produto melhor na tecnologia Para desenvolver um dos maiores portais de conteúdo na internet E para manter a galera sempre atualizada A gente pretende o que a gente faz dojo Porque aí faz mim que a gente troca o conhecimento entre as pessoas Se divista pra caramba E depois sempre tem aquela servidoria Para animar a galera E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Azafu Eu trabalho na LocalWeb e sou membro do Guru SP O Coding Dojo é uma atividade muito importante para mim Porque foi assim que eu comecei Que eu entrei na LocalWeb E eu conheci o pessoal de lá e tudo mais E também é uma atividade importante para o Guru SP É uma ótima maneira de aprender algumas boas práticas Como o TDB e coisas do tipo E a gente se diverte fazendo o curso Então eu recomendo que vocês façam E que vocês tragam seus amigos E tragam outras pessoas para conhecer a programação E conhecer o Ruby E outras linguagens também Através do dojo Valeu! Olá pessoal, meu nome é Rodolfo Eckert Eu trabalho no Grupo Brasil aqui em São Paulo E nós também temos um grupo de dojo Eu tentei resumir todos os benefícios de participar de um dojo Mas o vídeo ficou com duas horas e meia Participem do dojo aí E vocês vão entender do que eu estou falando E não vão se arrepender Um abraço e tchau tchau! E aí pessoal, aqui é o Fábio Akita de São Paulo Eu sou organizador do Ruby Conf Brasil Evangelizador de Ruby on Rails Vendo aqui projetos pela Volnau Tecnologia Eu recebi um e-mail pedindo para falar sobre Code Dojo O que é Code Dojo? É um local onde as pessoas se encontram Para praticar deliberadamente programação Em qualquer linguagem Com boas práticas Por quê? Entendam que o que você vai aprender na faculdade Não é tudo Muito pouco 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 É isso aí pessoal A gente se vê Bom Code Dojo para vocês! E aí galera Meu nome é Diogo Baider Eu trabalho na Nokia Simples Networks Dojo é onde a gente pratica com o nosso time É onde a gente interage E é onde a gente aprende a lidar uns com os outros Fala Dojo Se você não conhece nenhum Dojo Monta um Abraço! Fala aí galera Eu sou Guilherme Schapievski Gerente de Engenharia do Erdo O Code Dojo é do caralho Vocês tem que participar! Então O vídeo é foda Tem várias pessoas fodas E o que é mais foda Disso aí É como é que a gente conseguiu fazer A história por trás desse vídeo É A gente queria fazer um convidoujo Para os calores No primeiro dia A inscrição Ele não teve aula Ele não sabe nem qual vai ser o horário dele Eles queriam chegar na faculdade E não ter o convidoujo E a gente falou Pô mas precisa de alguma forma Prender os caras ali Porque faz parte da filosofia A gente não queria obrigar ninguém Tudo é no trote Então a gente Pô vem me fazer Pô vamos fazer um vídeo Aí pô lembrei do Rodolfo Falei Pô Rodolfo Falei no Google Pô galera tem report Tinha taxa em geral Sem Google Aí Pô vamos Falei o que foi O Bernardo falou Pô mas Por que você não fala com mais gente A gente conhece a galera Aí pois é né Tudo vai na hora extra Pô legal Aí Henrique O que você acha Pô beleza Irmão Quinta-feira a noite Eu ia com o Henrique Henrique Pô tem como Mandar uns e-mails pra gente Pô tem Esse vídeo foi mostrado na segunda-feira De quinta Pra sábado A gente pegou todos os e-mails As pessoas mandaram todos os vídeos Editamos E mostramos na segunda-feira à tarde Cara Isso É muito sensacional Isso tem tudo a ver Com o que eu vou falar agora aqui É Existem uns caras Estão estudando Redes Redes sociais Não Facebook e tal Acho que Tem tudo a ver com isso Cara Você conseguir Expandir A sua rede Conhecer várias pessoas E você distribui Todo o esforço Que você precisa Pra fazer alguma coisa E você consegue De quinta pra sábado Quinta pra domingo Fazer um vídeo assim Que os calouros viram E ficaram alucinados Então como é que foi Pô Porra Dois restrições de calouros Pô Partindo do que Trova Geral Assim E cara A parada é o seguinte Primeiro dia Primeiro código escrito Os mulheres ficavam assim Alucinados Eles chegaram na faculdade Tinha que eu tomar um trote Chegaram na faculdade Tinha que Ia ser uma merda E iam só se inscrever Voltar pra casa Queriam dormir Porque era tipo Última semana De férias deles E nós colocamos A galera ficou de dojo Tipo Foi muita gente Todo mundo Era mais do que tem aqui agora Todo mundo participou E aprendeu Um pouquinho Que seja Programar em Python Né Que é uma linguagem Muito tranquila De ensinar E tal E cara A gente viu Desde dúvidas mais simples Até um menino Que perguntou Cara Por que que Aquela letra ali É azul E aquela letra é preta Cara A pessoa não tem Nenhuma noção de nada Mas mesmo assim A gente colocou ele ali No pôr de dojo Primeiro dia Pra mostrar pra ele Assim Que não conhece nada Que cara Isso aqui É a sua faculdade Isso aqui É a programação Que você vai ter que fazer É a parada maneira Vamos entrar Pra fazer uma parada maneira Pra caramba E cara Terminou o dojo E porra Ó o teste Passa Sabe O galera saiu animadíssimo Teve um review Depois A gente não conseguiu Gravar o review Mas foi tipo assim Uma das paradas Mais emocionantes Que eu já compartilhei Porque Você viu escalando Eles falavam Assim Cara Eu imaginei Que ia chegar aqui Tomar trote Veteranos E ser Porra Tirar meu couro E porra Vocês Trouxeram Programação Pra gente Sabe E E como é que é a parada É feito em Unix Unix começou Desde uma faculdade Começou com a galera Trabalhando Começou aquilo ali E o que acontece É que se formou E começou a usar fora Porque tem sempre na faculdade Então eu quero dizer com isso Cara Os calores são os mais importantes Então Pô tá Escuro Mas tudo bem É Não dá pra ver direito agora Mas Cara Isso é a galera Assim Isso foi quando Eu me perguntou Quem vai participar Do Conde de Dois Sabe Do mundo Então Porra Foi muito maneiro Tem eles que são O mais importante Os calores estão chegando agora Tem eles que tem que aprender Desde o início Não tem vício nenhum Uma parada Muito fora Pra poder levar isso Pra fora da faculdade Entendeu Eles são o mais importante E é claro Depois do Dois Irmão Barra lotada E fechou o bar Tá boa Não tem essa Fechamos o bar Porque tinha gente pra caramba Todo mundo dando cerveja Todo mundo conversando E aqui que a galera Se reúne Então a parte Que faz o chapado Tudo da palestra É isso Tem também O social Não é só Também a programação Se você não tiver o social Quando é que você vai fazer a rede? Quando é que você vai conhecer as pessoas? Como é que você vai distribuir o seu esforço? Assim Conhecendo gente nova Cara Que é uma amizade É vírgula de amizade Que vai fazer Com o negócio andar Mais fácil E lá no Rio A gente tem Um pouquinho De comunidades Que já fazem Algumas coisas E cara A galera Chega na faculdade Tem que ter contato com isso aqui É isso A gente tem que ir Direto A gente sai na faculdade E sai fora Tem que entrar E já conhecer o que é Arduino Porra Arduino é maneiro pra caraca Mas não assim Isso na faculdade E daí A gente vai mostrar A gente faz a diferença Na faculdade A gente não espera Tem essa galera toda aqui Que dá apoio Lá no Rio Isso tem que ser replicado Nesse lugar Mas e aí A palestra é Como é que faz? Como é que você faz Pra replicar isso? Porque o mais importante É replicar isso Cara Lá no Rio A gente começou Com o SmallX Quem conhece o Rick Bajardo Alguma palestra Já ouviu ele falar isso Um milhão de vezes Vale muito a pena Você pegar E entrar SmallXManifesto.org Ler Cara Diretrizes A gente segue Diretrizes Sabe? Do SmallX mesmo E tá funcionando E tá fazendo E tá andando E tá fazendo Sabe? Tem que ter O que precisa também? Não Um esforço Não é esperar Que vai chegar lá E Ah beleza Um moleque Fizer lá na UFA Lá em Niterói Eu vou fazer aqui também Esse espaço Bom dia moleque Isso você Eu preciso também E vai assim Minhas coisas Como vai? Um esforço pra caramba A gente Lá Já foi expulso De sala Entendeu? Rolando dojo Tá boa essa parada aqui Palhaçada Vai embora Bom Tem que ter esforço Tem que falar com a galera Não é fácil E o mais importante Começa Espreziosamente Não começa assim Puts Vou fazer Não Vou mudar a faculdade inteira Porque ano que vem No final Todo mundo aqui Vai fazer TVD Todo mundo vai programar em Python Aí eu vou bater Em todos os professores Pra dar esse foda Pra caralho Não Assim que você começa Uma peça Depois Outra peça Depois Outra peça Devagar Faz primeiro Pra você e teu amigo Entendeu? Galera Porque você gosta daquela parada Você se amarra ali Você conheceu o dois Você se amarrou Vai pra você Tá pro seu amigo Vai devagar O avião vai chamar outro amigo Tá ligado? Reis Então Ali Todo mundo Devagar Porque cara Não espere pela faculdade Tá vendo? Faculdade Ninguém pra porra Não espere que o nego Vai te dar uma sal Que o nego Vai te dar parabéns De primeira O nego não sabe O que é Python Porra O nego Vai Não Começa Toma uma sal A gente fez isso Ah essa sal aqui Tá usando? Não tá usando Vai ter cor de dois aqui Galera Tem cor de dois aqui Hoje à noite E começou Aí foi expulso Foi Mas fez Aí depois Já aconteceu Tem lá um jornalzinho Jornalzinho Ficou bonitão, né? Todo mundo lá Põe a aula com o de dois Depois que a faculdade Entendeu que a paz era foda O nego é doutor Todas as aulas de programação Na UF Tem cor de dois Todas Todas as aulas Durante alguma aula Tem cor de dois Para a aula Vamos fazer cor de dois Vamos O que faz? Os professores vão Até a gente Lá no dojo Participar Quer entender? Como assim, cara? Eu fico Dois queridos Pra ensinar uma mulher Que é programagem Num problema direito Ele senta nessa sala aqui Duas horas Saindo aqui Bom pra caramba Pô, é Aí o nego vai lá Pra ver a gente fez A gente não esperou ninguém Saiu fazendo Bom Saiu fazendo E cara Não pode existir Na primeira dificuldade Porque Bom, tem várias A gente foi expulso de sala A gente foi Porra, xingar de professor Até me chamar de anarquista Cara Não dá Sabe? É verdade Vai ter muita dificuldade Não pode existir Tem que correr atrás Porque Vai valer a pena Vai valer a pena o esforço Vai valer a pena Os contatos Que vai fazer As amizades Que vão ficar pra vida Eu conheci o Henrique Conheci o Bernardo Porra, não pode todo Valeu a pena Se a gente não tivesse Começado aquilo Não ia estar aqui hoje Sabe? Então Vale muito a pena E cara A chave é isso aqui Comunidade Porque Tá vendo ali? Tão dois bonequinhos Apoiando de cima Não pode tentar chegar E achar que você vai fazer A parada assim Ah, bom Tem que fazer Crê a comunidade Pô, vai lá Fala comigo Teu Pô, vai pro cara Entendeu? Começa ali Ele vai se ajudar Tá começando Falando com o outro Falando com o outro Faz uma palestra Voltando a palestra Pô, vamos fazer Vamos expandindo Vamos distribuindo a força Entendeu? Não tem que ter O esforço tem que ser distribuído E o controle? Não tem que saber de controle De nada Vai embora O blog do Dojo Rio Aí se você quer ser Qual é o seu nome do Dojo Dojo Bras Pô, fala Você gostou? Quer blogar? Você foi no Dojo Maneiro? Eu não vou blogar Não tem tempo Pô Vou blogar outra parada Tem o meu blog Mas você quer? Pô Foi lá Você admin E resolve essa parada Não quero saber É assim que faz Distribui o esforço Comunidade é a parada Tem que distribuir O negócio E você deixar Isso acontecer O negócio vai fluindo O negócio vai crescendo É fora do seu controle Não tenta segurar Deixa aí Deixa aí Irmão Assim que funciona E ó Tá bombado Não adianta também Fazer ali Você Tem que divulgar Fez o Dojo Irmão Foi você e teu amigo No dia seguinte Você coloca lá Irmão Fizemos o Dojo Fizemos um problema tal Blog Fala Fala Faz as carcel Mas tem que mostrar Pra galera Que foi foda Porque na outra semana Que é semanal Tem que ser Tem que ter constância Nas coisas Pra você fazer Não adianta fazer espalhada Constância Vai lá Devagarinho Mas constante Tá bombando Vai, vai, vai A gente tem essa experiência lá Não é assim A gente porra Bloga Fala Faz tudo Hoje em dia A galera vem até A gente já conhece Sabe Mas porra Tem um tal de dojo O que é isso Eu vou lá ver Tem a lista Conhece Um outro Outro Puxa Cara Qual é o próximo passo Bom O próximo passo É ser isso Tem que ser É a próxima parada A gente tem que Tem que continuar Né Direto Não pode achar assim É Putz Vou fazer aqui Vou fazer ali Não Cara Tem que tocar essa parada No Brasil inteiro Porque Se no Brasil inteiro Tá errado Vamos mudar Tem que ir em todas as faculdades Tem que ter o primeiro dia De inscrição dos caras Tem que ser convidoso Tem que acabar com essa parada De It's 12 hours Valeu É Já me avisou É Porra Tem que acabar Cara Tem que acabar Você tem que distribuir Esse negócio Tem que ser o Brasil inteiro Porra A gente tem exemplo A gente que já tá no Brasil inteiro A parada foi assim Convidoso Tem que estar em todos os lugares É A gente Essa galera que tá aqui Provavelmente tem uma visão Sobre Programação Sobre Mercado Sobre qualquer coisa Que é muito diferente Do que tá hoje em dia É uma visão que ele tem que passar Pra galera que tá começando Porque ele conhece nada Porque se o cara não conhece nada Não é que você falou uma coisa pra ele Ele falou com convididade Se você já fez Ele acha que é fácil Então O cara Um moleque lá na UF Primeiro dia ele falou Mudou Gente Ele falou O moleque era um dois Assim Foi fácil Beleza No dia seguinte Ele chegava na conversa Sobre só Eu quero na sala Porque eu tô me ferrando Em programação Não tô fazendo com o Java Tô dizendo porra nenhuma E Fizeram um dojo Como passou Eles se organizaram Falaram comigo Falaram com o meu Me ajuda rapidinho Põe Tipo Põe lá Colocou só um nome ali É dojo mesmo É acontecendo Pô Galera com dojo Como é que Organizaram Só elezinho Será que eu fui lá Pra Não cara Vai lá Vai lá Segura Aqui na mãozinha Vem Não Mostrei Foi ele Dojo é assim Você vai chegar Vou levar o projetor Colocar um cara aqui Outro cara ali Sentar a galera Escolha um problema maneiro Faz um quiz buzz E vamos continuar Essa coisa Vambora O que vai que fizer Sozinho Sabe Tem que ser E vai assim Despertenciosamente Para o melhor Que vão seguindo Não é que você expande Não é que você cria Essa rede As coisas vão acontecendo Entendeu E tem que mudar Muita coisa Tem que criar Projetos diferentes Além do dojo Pô O Rackin Space Ser irado Se tivesse na faculdade A gente tá tentando Colocar um lugar assim Porque Tem dojo Tem Mas o dojo é duas horinhas Eu quero uma sala Para ele ficar o dia inteiro Hackeando o que ele quiser A hora que ele quiser Do jeito que ele quiser O que ele quiser Tem que ser A galera tem poder Tem que emergir Dessa galera Muito bom, cara Se a gente não tinha A faculdade O cara que é muito bom Você vai dar a hora Pô O cara que tá na faculdade Não tá saindo ali direito Tem que mudar Entendeu Aí pô Se você vai à faculdade Na faculdade tem o que? Pô Vamos mudar esse negócio Beleza então Pô Empresa Júlio Quantas podem ter na sua faculdade? Pô Infinitas Então você Pô Chega naquela Os caras lá Pô na UF Tem uma empresa Júnior Pegueu Beleza Outro dia eu saí de lá Eu falei Não dá mais Que ele falou comigo Que Pô Aqui eu preparo a galera Para trabalhar Numa Mega empresa Cheia Não Se eu tivesse tempo Pelo menos Alguém Faz A palavra Tinha Tem que ser assim Pô Criar quanto você quiser Então Vamos fazendo Não é para esperar Alguém Para Fazer Não Vamos fazendo Mude a empresa Júnior Crie um projeto Crie um dojo Fala com teu amigo Vai embora Vamos Porque tem que começar na faculdade Se a galera Vier da faculdade Com essa visão Com Com a expectativa De que Caraca Eu amo programar Eu amo programar Eu quero fazer isso Cara Acabou o problema Problema de dinheiro Pô Porque cara Você ama o que você faz Não Você Vai ter sucesso na vida Porque Você vai conseguir Aturar muito mais Que as pessoas Que não amam Aturar ainda Então O cara tem que amar O que ele faz Tem que estar ali Sabe Fazendo Crescendo Um pouquinho De cada vez Aumentando a rede Faz na sua faculdade Explande para outra faculdade Depois para outra Faz uma lista Sei lá Porque assim Depende de mim Um pouquinho A ideia é essa De mim só depende um pouquinho De mim só depende de vir aqui Fazer a palestra Tentar concentrar a atenção De vocês um pouquinho Tentar mostrar para vocês Que isso aqui é foda Para caramba E daí Irmão É um pouquinho meu Com um pouquinho seu Seu, 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 seu Todo mundo vai fazendo Por um focão Daqui a pouco Pô Tá bom Vamos embora Já era Sabe do meu controle Entendeu Eu não preciso nem mais resistir Porque eu posso Me montar Vou embora Sumir Sei lá Sei lá Se tiver um problema Foi internado Acabou Morreu Continua Continua Eu já fiz a minha parte De ser meia parada Vamos embora Acabou Aonde? Acabou Tem que ser assim Então O que eu espero Aqui nessa palestra É mostrar para vocês Isso aqui Espero que vocês Tenham se amarrado Tempo de atenção E gostado A palestra vai estar disponível Depois no white share Eu vou estar disponível Em todos aqueles contatos Entendeu? Só não vem falar disso comigo Eu viajando videogame Vai estudar videogame Lá Pana matar a galera Desestressar Ali fora Depois o rapaz Quer trocar uma ideia? Pô Tiago Cara achei irado Quero fazer uma maturária Como é que faz? Pô assim Mas estou me sentindo Onde é que é a sua faculdade? Minha faculdade é lá em Belém Beleza Vamos lá para Belém então Juta a galera Vamos lá Vamos tocar A gente faz isso A gente faz isso A gente vai A gente acha que é muito importante A gente dá um pouquinho Da gente para fazer isso Então galera É assim Eu podia continuar falando 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 E ia continuar falando Uma coisa O que eu quero é o seguinte Espero que todos vocês tenham gostado Que vocês levem esse pouquinho para vocês E se cada um fizer mais um pouquinho Vai dar um pocão E o negócio vai bombar E eu estou disponível para qualquer parada Que vocês precisarem Para conversar Para saber como é que a gente fez Como é que a gente faz Como é que tem que ser feito Como é que a gente espera que fosse feito Eu quero ir a qualquer coisa Eu estou disponível para isso E porra Espero que vocês tenham gostado da palestra Valeu Perguntas de Tiago É verdade Tem 5 minutos e 44 segundos Você conseguiu fazer um doge no primeiro dia de aula dos caras Isso Na minha faculdade Eu comecei no segundo semestre E no primeiro semestre que eu consegui foi fazer Um mini curso de pai A gente conseguiu um horário Só que não ficou legal Apesar do pessoal estar interessado Apesar do pessoal ter me procurado A gente teve umas 10 pessoas presentes Na maioria das aulas Mas não ficou legal Porque não é a mesma ideia do doge De passar o sentido Que é bom de programar Se só tem a metade da aula Não é legal Eu não consegui fazer um doge Porque não tinha Eu nunca participei do doge Eu sei que é bacana Eu nunca participei Eu não tenho vontade de participar Mas não sei o assunto Não sei como é que o ontem E tudo mais Então onde é que a gente consegue orientação Nesse aspecto? Tem que participar Vamos fazer um doge hoje Não Vou acabar isso agora Vamos fazer um doge hoje Por que que eu falo pra fazer um doge hoje? Tem sala aí? Nada almoço? Não, então beleza Galera No final do dia No final do dia Então vamos embora Show Já estão prontas Agora já sabem como é que faz o doge Tá vendo? É assim Quem ia perguntar mais? Você Eu acho que o Flávio Eu não sei o que eu falei pra tentar algo nesse sentido Assim é Mas fala que não A gente tá ligando a outra semana Semana passada Tinha um chapado de velho e bom A gente chegou lá E eu falei E eu tinha que programar um pouquinho Daqui a pouco tem que ir pra chapar Mas eu cheguei aqui E eu tinha que programar um pouquinho Valeu, valeu, valeu E hoje um ano Só pra completar aí O pós doge Ele é tanto ou mais importante Que o próprio doge Que as pessoas São com a chica Que no bairro e tal E tem sido um momento Em que as meninas acabam aparecendo Ou que são namoradas Alguém Ou que tá tendo estudo Ou eles saindo Ah, vou programar aí Mas eu vou ir pro próprio pessoal E aí elas conhecem as pessoas Elas passam o meu doge Por causa das pessoas que elas conhecem É o ápice É o ápice, né? É o ápice O pós hoje é crucial Não é, se você fizer um pós hoje Aproveitamento tem muito, né? Tem que ter Mas lá no meio Vai lá A parte de você comunicar com as pessoas Pra entrar e mostrar como é Porque a gente sempre faz o brilho da pós doge E a gente sempre fala assim Olha lá Isso aqui Pô Isso vai com pós Porque senão a gente acaba sempre Então você sabe o pós Quando pós a gente resolve Melhora o processo Entende o que tá errando O que pós O que pós a gente conhece a galera Vem a galera no alto O que pós é super importante Não tem que ser Mais alguém? Só porque precisa de várias perguntas O professor A gente vai comentar o atraso Tchau, Tchau Vamos agradecer Aplausos